Eu acho que uma das coisas mais difíceis quando você vai se mudar pra outro lugar é escolher onde você vai morar. É muito difícil se você não sabe como que é a região, qual o transporte público que tem lá, se tem muita casa, se tem comércio, se não tem, se é perto, se o metrô é cheio e tal. Então vou fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre cada região de São Paulo e hoje a gente vai falar sobre a Zona Leste. Fala, galera, beleza? Meu nome é Jéssica e esse é o Partiu SP. Aqui a gente dá dicas pra quem quer se mudar pra São Paulo e fala sobre outras coisas que tem de legal aqui na cidade, onde você compra suas coisas, que lugares você pode visitar e que restaurante você pode pedir. Bom, antes de começar eu preciso agradecer a minha amiga Mari que me deu uma mega consultora em São Paulo pra poder fazer esse vídeo. Então, como eu falei, a Zona Leste é dividida em duas partes. A parte mais próxima do centro de São Paulo, que é meio que a área nobre, e a parte mais distante, que é conhecida como o extremo da Zona Leste. Nessa parte mais central, o acesso é mais fácil, tem metrô e tal, mas também é mais caro que a outra parte. Os principais bairros dessa região mais próxima do centro são Tatuapé, Moca, Anália Franco e Carrão. Eu dei uma olhada lá nos aluguéis no Tatuapé e eu encontrei apartamentos por, no mínimo, R$1.600,00, mais ou menos, assim, perto do metrô. Eu também dei uma olhada nos Airbnbs, né, que já vem com cama, enfim, com os utensílios domésticos e as coisas mínimas pra você sobreviver. E você encontra por mais ou menos R$1.700,00. Outro bairro que é muito famoso dessa região da Zona Leste é o Braz, que é um lugar onde tem várias lojas de roupa. Tem uma feira da madrugada, onde a galera vem de outro estado, inclusive, pra comprar roupa aqui e revender. Eu já fui lá comprar roupa e realmente é muito barato. E depois que acabar o coronavírus, a gente vai gravar lá também, pra vocês conhecerem um pouco. Nessa região, mais próxima do centro, tem o Shopping Tatuapé, que foi um dos primeiros shoppings da região e é mega famoso. Tem também o Atlético Clube Juventus, que é um clube, né, e um time de futebol da Série B de São Paulo. E tem também o Bar do Juiz, que é um bar onde rola samba e o cara é juiz mesmo. Em relação à locomoção, a linha 3 vermelha é que leva você até a Zona Leste, né. E a linha 3 é uma das mais lotadas do metrô de São Paulo. Mas, assim, o metrô de São Paulo, o transporte público de São Paulo, na real, ele é muito cheio. Ele é bem mais cheio do que a gente estava acostumado, pelo menos eu estava acostumada no Rio. Então, assim, sempre está lotado, independente de onde você vá. A diferença é que tem alguns lugares que vão estar muito mais cheios e outros que vão estar um pouco menos cheios. Também tem ônibus e também tem carro, né, mas aqui em São Paulo é muito transo e os ônibus também ficam mega lotados. Agora, região do extremo da Zona Leste, você já encontra opções para alugar por volta de R$650. A parada aqui é muito mais distante, né, você vai demorar muito mais para chegar na região central da cidade. Um dos principais bairros dessa região é o Itaquera, que é onde fica o estádio do Corinthians. E falando em futebol, uma coisa legal é que nessa região da Zona Leste tem uma coisa muito tradicional, que é o futebol de várzea. Que é a forma como a galera aqui de São Paulo chama futebol amador. E essa parada de futebol amador começou nas margens do Rio Pinheiros, que é aqui mais na região central da cidade. Mas por conta da especulação imobiliária, os campos foram sendo desapropriados, enfim, para virar empreendimentos. E isso meio que migrou para a região mais periférica, onde hoje é uma cultura muito forte. O metrô vai até Itaquera, mas o trem também chega lá e o trem chega nas outras partes dessa região, que é mais no extremo. De maneira geral, a Zona Leste é um lugar muito mais residencial do que comercial, né. Então, muita gente mora lá, mas passa o dia inteiro fora, trabalhando em outro lugar da cidade e volta para dormir. Em relação ao rolê, a galera da Zona Leste gosta de beber na rua. Às vezes na frente da tabacaria, na frente da adega, às vezes tem samba, às vezes tem espetinho, depende. E lá também tem bastante casa cultural e tem muito show de rap. Em relação à segurança, galera, eu sempre recomendo a todo mundo a ficar na atividade. Eu sou carioca, eu sempre vou estar na atividade, não importa onde eu esteja. Então, cara, sempre preste atenção. Eu não conheço muito essa região da Zona Leste, assim, essa região não, não conheço muito a Zona Leste. Eu já fui lá algumas vezes, mas não o suficiente para poder falar sobre isso. Então, assim, minha dica é essa, fica na atividade. Enfim, galera, é isso. Eu espero que esse vídeo seja útil para você que está querendo se mudar aqui para São Paulo. Já se inscreve no canal, porque vai ter outros vídeos falando sobre as outras regiões também. E não esquece de seguir também no Twitter e no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá. E não esquece de seguir também no Twitter e no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá.